e aí meus queridos beleza o galera hoje eu vim aqui tirar uma varinha varinha de bambu para o próximo vídeo está registrando a pescaria tradicional de varinha de bambu e pescaria traíra então eu vim nesse local aqui tem várias varinhas de bambu aí vou escolher uma umas quatro dessas melhorzinha para mim tá levando para mim aqui para ela poder ir pescar lugar meio ruim de passar muita lama quase que não consigo chegar aqui eu vou escolher uma dessas varinhas aqui para poder tirar e tá mostrando para vocês aí beleza mas está escolhendo por essa aqui tirar só quatro a primeira já foi a varinha boa tá fazendo a limpeza aqui tem muita pessoal aqui dá para escolher tem para escolher as varinhas grande pequena de uns dois metros uns três metros quatro metros até tem para escolher aqui então dá para vir você caçar as melhorzinhas mais certas para fazer o procedimento ó essa aqui é boa depois só endireitar ela passar no fogo para deixar mais resistente para pescar traíra depois só fazer o processo aqui passar no fogo e pronto a primeira já foi pessoal varinha boa primeiro já foi vamos escolher mais uma mais umas três essa também é boa vou limpar ela aqui já limpar ela aqui já junto com as outras fica mais fácil depois só cortar embaixo e ajeitar a ponta e aí e aí e aí e aí perfeito pessoal mais uma falta mais duas tirar quatro varinhas depois só serra essa aqui é mais pequena vamos escolher outra tem para escolher tem aqui lá para baixo também tem eu estou tirando aqui porque aqui está mais perto da estrada né para não entrar muito dentro do mato para poder tirar elas aqui é perigoso animal peçonhento achei uma boa apanhar bem perfeito essas aqui aguentam o tranco aqui é só Pronto pessoal, mais um, depois cheguei em casa vou dar uma ajeitadinha nela certinho E essa é grande ó, vou direitar certinho a ponta e o pezinho dela aqui tem que cortar certinho com a serrinha, mais uma, escolher uma bem bacana aqui, bem top Tem muito ó, dá pra escolher ó, tem muita varinha aqui pra escolher, ó, pega de lá de cima até lá embaixo, vou descer lá pra baixo, acho que é uma melhor que essa daqui tá mostrando aí pra vocês, ali é boa, não, deixa eu ver essa, pequena Pronto pessoal, a última Só que se passar no fogo, que ela secar, aí fica bom, aí ela não quebra fácil né, o jeito que tá aqui ela aguenta, mas a chance dela quebrar é muito grande, aí depois se passar na caloria do fogo, ela fica mais resistente Agora encarar a lama, porque aqui tá um moiado Pronto Pronto pessoal, eu tirei as varinhas, essa aqui tem que acertar, ela tá meio torta Ou eu deixo ela pegar uma mais certa Aí pessoal, já amarrei as varinhas aqui, amarrei aqui no mata cachorro da moto e no ferrinho de trás, aí agora é só pegar o caminho de casa agora, aí fica a dica, aqui tem muita varinha de bambu, pra quem querer vir a gente retirar aqui ó, só escolher as mais certinhas, as mais bonita, dá pra catar bastante varinha aqui, e agora enfrentar a lama, tem lama pra caramba na estrada aí, agradeço a todos que tá inscrito no canal, aqueles que se inscrevam agora, seja bem-vindo, compartilha, comenta aí, tá fortalecendo o canal aí, que eu vou tá trazendo mais dicas, mais uns conteúdos bacanas aí pra vocês aí, aí agradeço a todos aí, Alô? Alô?